Pessoal, o golpista fraquejou. O movimento social foi pra cima dele com a reforma da Previdência. Aqui em Minas Gerais foram 150 mil nas ruas. WhatsApp, Facebook, Twitter dos deputados federais estão lotados de mensagem. Os deputados já sabem, quem votar a favor da PEC perde o mandato, vai se aposentar mais cedo. O recado precisa continuar sendo dado. O golpista agora quer enganar o povo. Finge que vai tirar setores da Previdência, mas mantém depois a pressão sobre governadores. E mesmo aqueles que ele fala que vai retirar, não é na sua totalidade. Leia o Facebook da professora Beatriz Siqueira e ela faz uma belíssima análise sobre isso, a presidenta da CUT. Então agora, que o golpista fraquejou, é hora de ir pra cima dele. Aliás, golpista fraquejando significa que nós podemos também, não apenas derrotar a reforma da Previdência, mas derrotar a reforma trabalhista e retomar a democracia do povo brasileiro. Pra cima dele. A luta continua. Sempre na luta.